Essa receita de tilápia copacol com farofa de cenoura, sarado, barato e delicioso. Assiste e compartilhe. Em uma frigideira, derreta 50 gramas da manteiga e aí você frita aquela cebola ralada. Depois que ela estiver bem fritinha, você entra com as duas cenouras raladas, sal, pimenta e finaliza com a farinha de mandioca até dar o ponto. Está pronta a farofa. Para o filé de tilápia copacol, você salga a pimenta, passa na farinha de trigo e você frita em... eu fritei em 150 gramas de manteiga sem sal. Olha, maravilha! Sirva os dois juntos e bom apetite! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!